Oi, bem-vindo ao vlog de hoje, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente come durante um dia na nossa família, com duas crianças bem pequenas, e a gente vai começar com o café da manhã, então é a primeira refeição do dia, eu sempre priorizo o café da manhã para as minhas crianças, mas confesso que ultimamente não tenho tomado muito café da manhã, eu tenho pegado mais leve, eu tenho feito bastante jejum durante a manhã, ou então eu tomo uma vitamina, como é o que eu tô fazendo aqui. Eu uso bastante coisa congelada, porque é prático, então já vem prontinho, e nessa especificamente eu tô colocando espinafre, que é algo que eu gosto de colocar, porque ele dá um valor nutritivo muito legal, e ele não deixa um gosto muito forte. Então também tô colocando manga e o abacaxi também, eu gosto muito dessa combinação desses três, e aí coloco também um pouquinho de chia pra dar um valor nutricional, assim, melhor, nutritivo, e um pouquinho de aveia também, porque isso me ajuda a dar bastante sustância pra eu aguentar até a hora do almoço. Pra adoçar, eu tô colocando banana. Eu dificilmente uso leite de vaca nas minhas vitaminas, eu uso bem pouco, na verdade, no meu dia a dia, então eu tô usando leite de amêndoas, e o leite de amêndoas, ele tá em temperatura ambiente, porque eu acabei de abrir a caixinha, mas... De vez em quando eu gosto de esquentar ele na panela também, porque daí ele não fica tão gelado, e como a gente usa frutas congeladas, acaba ficando muito gelado pras crianças de vez em quando, e aí eu não gosto muito disso, mas aqui eu tô usando em temperatura ambiente mesmo. Essa receita eu faço a olho, como sempre, mas rende pra nós quatro em casa, tranquilo, e hoje eu tô com o Noah em casa, só o Noah, o Joshua foi pra escolinha, então eu já mandei o café da manhã pra ele, e o Noah vai tomar essa vitamina no canudinho, eu coloco um pouco de água também, pra ajudar a ficar um pouco mais líquido, é mais fácil dele chupar com canudinho. O Noah tava reclamando bastante de fome, porque eu tava demorando, porque quando a gente grava demora sempre um pouco mais, então eu dei pra ele essa Lara Bar, que é algo muito legal, que é bem natural, bem saudável, essa em específico tem apenas cinco ingredientes, e não tem açúcar nem nada disso, então eu fui dando pra ele, pra ele ir se acalmando um pouquinho, enquanto eu terminava de preparar as outras coisas. Como o Noah tem um ano e três meses ainda, ele não come uma quantidade muito grande, então eu peguei um pedacinho de pão pra ele, e eu coloquei manteiga de amêndoas, ou é manteiga de amendoim ou manteiga de amêndoas, que é o que eu geralmente uso, e a gente tá numa dieta de engorda com ele, então é muito importante dar bastante comida com caloria, então o pão a gente sempre usa integral, que tem bastante fibra, mas eu gosto de colocar algo por cima que vai ser mais calórico, então a manteiga de amêndoas tem bastante caloria e é uma gordura boa, então não tem açúcar, não tem nada, é super saudável e ele gosta bastante. Pra mim foi só a vitamina mesmo, porque eu não sou muito de tomar café da manhã ultimamente, já fui essa pessoa, mas ultimamente eu tô preferindo fazer jejum durante a manhã, ou então tomar apenas uma vitamina, que pra mim já tá mais que suficiente. O Noah toma iogurte, a gente começou a introduzir mais ou menos com uns oito meses por aí, e eu tenho dado esse iogurte dessa marca aí, Liberté, que eu... Liberté, nem sei se é assim que fala, mas a gente compra lá no Cosco, e ele tem 9% de gordura, é o iogurte mais gordo que eu consegui encontrar aqui no Canadá até agora, então como a gente tá na dieta de engorda, isso ajuda bastante, o Noah tem ajudado ele a ganhar peso legal. Agora pro snack no meio da manhã, não é toda manhã que eu dou um snack pros meus filhos, porque às vezes eles tomam o café um pouco mais tarde, ou então eles comem bastante no café da manhã e não ficam com fome até o horário do almoço, então não é sempre. Mas hoje eu vou dar a uva pro Noah, eu dou geralmente uma frutinha no meio da manhã, quando eu vou dar alguma coisa, pra não atrapalhar demais, porque se eu dou muita coisa, eu sinto que atrapalha na hora deles almoçarem, eles comem bem menos, não estão com fome. Eu tenho um spray que eu uso pra tirar os agrotóxicos, e aí eu já tô aproveitando e lavando bem, pra poder guardar na geladeira a uva já guardadinha, já lavadinha. E aí E aí E aí Tchau. Na hora do almoço a gente tem comido coisas muito mais leves, a gente não tá mais fazendo aquele almoço brasileiro do arroz e feijão, a gente deixa esse momento pra janta, que é entre 5 e 6 horas da tarde, então na hora do almoço eu faço um sanduíche, a gente come frutas, a gente come essa barrinha de cereal que eu já dei hoje de manhã, a gente come coisas bem mais leves. E hoje eu tava com pão de forma que eu tinha comprado pra poder montar a torta fria e eu tava com vontade. Eu queria fazer de atum, mas não tinha atum em casa, então resolvi fazer de palmito. E aí eu peguei uma batata doce, essa batata doce laranjinha daqui, ela é muito gostosa, sabe? Mas dá pra fazer com cenoura, geralmente eu faria com cenoura, mas tô fazendo com batata doce hoje e ficou muito gostoso, assim. Não dá gosto de batata doce, é muito imperceptível, parece que é cenoura. Eu ralei ela crua mesmo, né, descascada, e aí misturei com palmito. Aí agora é só colocar a maionese, a minha maionese tava no final, então eu usei tudo que eu tinha ali, não ficou, não foi muita quantidade. E aí também aproveitei pra poder pegar umas ervinhas na minha horta, que eu tenho tanto trabalho pra cuidar, né, então é melhor eu usar. Peguei manjericão, cebolinha e também um pouquinho de alecrim. Peguei manjericão, cebolinha e também um pouquinho de alecrim. Peguei manjericão, cebolinha e também um pouquinho de alecrim. Eu normalmente cobriria a torta fria com maionese, espalharia tudo em volta e colocaria batata palha, mas como eu não tinha mais maionese, aproveitei pra fazer uma versão um pouco mais leve e ficou muito gostosa, muito mesmo. Achei que nem fez falta tanto assim. A batata palha sempre agrega muito bom, mas foi uma refeição um pouco mais leve e todo mundo adorou. A batata palha sempre agrega muito boa. O Joshua foi pra escolinha e nos dias que ele vai, ele já almoça lá, então ele não tava com fome quando ele chegou, mas sabe como é que é criança, né, vê os outros comendo, quer comer um pouquinho também, então ele já aproveitou e deu uma beliscadinha. Chegou a hora de fazer o jantar e hoje eu vou fazer algo bem caprichado, não é todo dia que eu faço assim, mas hoje eu vou fazer um risoto de cogumelos e vou fazer também uma sobrecoxa deliciosa. Pra sobrecoxa eu vou começar temperando com lemon pepper, que vai ser o único tempero que eu vou usar, ele já vem com sal, então tá tudo certo. E aí eu vou passar na frigideira com manteiga e um pouquinho de óleo pra deixar uma casquinha bem crocante. Tô super atrasada pro jantar hoje, então eu tô com muita, muita pressa, então eu mudei de ideia, decidi colocar o frango dentro de uma frigideira que possa sair no forno, que é a minha frigideira de ferro. E tô colocando no forno 200 graus pra ficar lá dourando enquanto eu faço risoto, assim eu otimizo o tempo. Vou usar o meu melhor amigo, que é o mini processador, pros momentos de emergência, assim, quando eu tô com muita pressa ele sempre me salva. Vou colocar alho, cebola, triturar e aí eu vou refogar uns cogumelos também, vou cortar os cogumelos, bem bonitinhos porque o risoto vai ser de cogumelo, então vou refogar na panela, a mesma panela que eu fiz o frango, que já tem a gordura do frango ali, os cogumelos e também o alho e a cebola. Agora é a vez de colocar o arroz arbóreo, eu tô colocando a olho mais ou menos uma xícara, eu acho, que vai ser o suficiente aqui pra nós quatro. Dou uma refogada e hoje eu não tenho vinho, então vai sem vinho mesmo, vou colocar suco de limão no final, então já vou colocando o caldo. Tô usando o caldo de frango aqui e eu vou colocando o caldo bem quente, bem aos poucos. Aquele processo do risoto que vocês já conhecem, mistura um pouco, aí coloca mais e vai fazendo até ficar pronto, uns 20 minutinhos mais ou menos. Eu vou finalizar o meu risoto com um pouco de parmesão ralado e tá super pronto, muito rápido, vou colocar sal e pimenta também pra garantir que tá bem temperadinho e tá pronto o nosso risoto. O frango ficou super dourado, bem do jeito que eu queria mesmo e tá muito, muito suculento. Agora a gente vai correr pra dar o jantar, o Lincoln já deu o banho nas crianças, então é dar jantar pra eles rapidinho, pra gente colocar eles na cama já já. Ficou surreal de bom esse risoto e esse frango, meu pai não precisa de mais nada na minha vida, porque tá um sucesso. E isso completa o nosso dia inteiro, é isso que a gente come, depois disso eu provavelmente vou tomar só um chá à noite, ou às vezes eu não tomo nada, não como mais nada depois do jantar, que é entre 5 e 6 horas da tarde, hoje saiu às 7, porque estamos atrasados. E agora eu vou correr pra editar esse vídeo, porque hoje mesmo eu vou postar ele pra vocês. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu joinha e até o próximo. Tchau!